A alegoria da Cobra Mãe, a Guardiã da Noite, 1718, Alegoria! Chegou! Vem dançar com o Carvichoso, vem logo! Chegou, alegou! Dança, mexeu, vem logo! Detalhe da alegoria da Cobra Mãe, a Guardiã da Noite, faz parte do cenário da Lenda Amazônica que o Carvichoso revive esta noite. A Lenda Amazônica, Tucumã, a Lenda da Noite. Revolução do touro negro, diamante negro, o touro que leva as cores azul e branca, pegado da sua galera ao delírio, neste momento, fazendo a festa, agitando, no bomba álbum em Parintins, 34º Festival Folclórico, é com a Rede Amazônica. Neste momento, vamos ler a Lenda Amazônica. Vamos lá, Bené, Lenda Amazônica, Tucumã, a Lenda da Noite, item 19. No começo, a noite não existia, animais e pássaros também não existiam. A noite pertencia a uma enorme cobra que a mantinha no fundo do grande rio escuro. Um dia, a filha da cobra grande foi para a terra, conheceu o mundo dos homens e virou gente. Apaixonou-se e foi viver com Tucumã, o filho mais velho do Tuxaua. Para se deitar com ele, exigiu que lhe trouxesse a noite, porque no fundo das águas só se deitava no escuro. O esposo apaixonado enviou suas mensageiras para que as suas canoas trouxessem o pedido de sua amada. A cobra mãe, dona da noite, ficou sem incender muito bem, mas ainda assim entregou-lhe um Tucumã. Lacrado compreu e avisou-lhe que jamais elas poderiam abri-lo. A caminho de volta das mensageiras foi longa. Uma eternidade de curiosidade e angústia é que os bichos da noite, presos no Tucumã, soltavam grunitos de coaxás. Não conseguindo mais resistir, uma delas terminou por abrir o fruto. O breu derreteu e a noite espalhou-se escurecendo o mundo e criando a noite. Matas, rios e aldeias e céus. Tudo ficou ennegrecido. Canoas transformaram-se em jacaré e as pedras em água e tartaruga. A cobra filha teve que criar pássaros coloridos e escolher aquele que deveria anunciar o dia e começar a noite. E ali estão as mensageiras. Foram buscar o Tucumã. Ali está. E aqui, na cobra filha, rainha do folclore. Camila Assayag, concorrendo ao item 8. Dessa brincadeira balançada. Detalhe da alegoria, cobra filha, que traz a rainha do folclore, faz parte da encenação da lenda da noite. E a rainha do folclore representa as lendas amazônicas em todo o seu mundo mágico e fascinante. Concorrendo ao item número 8, rainha do folclore, Camila Assayag, do Boi Bumbá Caprichoso. E aí vem as mensageiras. Viva o Tucumã. Para ter que sair da noite. Para ter que sair da rainha do folclore, com o seu prometido, com o seu desejado, faça se inventar na noite. E atenção, galera. Para ter que sair da rainha do folclore, com o seu desejado, com o seu desejado, com o seu desejado, com o seu desejado. Para ter que sair da rainha do folclore, com o seu desejado, com o seu desejado. Para ter que sair da rainha do folclore, com o seu desejado, com o seu desejado, com o seu desejado, com o seu desejado. A alegoria da cobra, amor, e alegoria da cobra, filha, trazendo rainha do folclore, 18. Lenda amazônica, 18. E alegoria, 18. Lenda amazônica, 18. O homem quentíssimo trouxe progresso para o homem, mas o levou também ao desencanto. desencanto do mundo, e não resolveu todos os seus problemas. É por isso que retorna com muita força hoje, as lendas, os mitos, a magia, a religião. E o boi caprichoso reapresenta a nós, com muita força, com muita arte, a magia, a emoção, e reencanta o mundo. E a nossa rainha vai descer, a nossa rainha vai descer, vai descer. Vai descer, vamos lá. Tente de agitar aqui dois, com essa galera agitar. Vem! 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 A nação azul e branca faz uma verdadeira festa. A galera do Bigobah caprichoso, enquanto a sua rainha do folclore, Camila Sayague, faz a evolução... Para os jurados, ao som de Tic Tac 2, de Braulino Lima, mesmo compositor de Tic Tic Tac, internacionalmente conhecida através do grupo musical Carrapicho. Camila Sayaghi, sua evolução para os jurados. Ela, rainha do folclore do Boi Bumbá, caprichoso, de Jarvieira. O Boi Caprichoso é mais que uma gremiação, é a expressão cultural de um povo. Conhecer a sua história é conhecer a história de Parintins. Os seus brincantes brincam com o Caprichoso para agradecer tudo de bom que aconteceu durante o ano. As conquistas, os seus objetivos alcançados, as vitórias. A alegria desse povo é demais, é uma soma de uma sorte do bem. E a galera no par, nossa brincadeira é demais. A pessoa que foi, é assim, a alegria desse povo é demais. Tem uma soma de uma sorte do bem, nossa brincadeira é demais. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Eu vou levar meu boi na arena, pra morena eu vou levar, ao sul da marujada. Eu vou levar meu boi na arena, pra morena eu vou levar, ao sul da marujada. Uma bonita apresentação. Esse ilusão é a alegria dos sapos gente. Concorrendo ao item 18, ele representa o quanto o sapo é importante para os índios. Foi muito usado pelas amazonas, que em suas e seus talismãs imprimiam a figura deste animal. Os índios da Amazônia utilizam a tempo a secreção que eles expelem, como produto medicinal. E que a ciência deste fim de século, descobriu como um eficiente anestésico, substituindo em muitos casos, a morfina. E agora, galera, agora, 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 agora. Oi! De novo, de novo, de novo. Lindo, lindo, lindo. Beleza, beleza.